Então, essa é uma pipoqueira americana elétrica, tá? Da marca Air Crazy. Ganhei de presente, eu amei, acho que vale a pena mostrar, porque é muito divertido, tá? Muito diferente, é algo limpo, assim, que não vai gordura, não vai azeite, não vai manteiga, não vai nada. Esse é o capacete que acompanha o medidor, essa pipoca que veio junto de presente, ganhei também esses potes, achei lindo, maravilhoso, parece aqueles potes de cinema. Então, aí você vai enchendo o potinho, né, no limite, né? Cada vez que vai estourar tem um limite, porque a pipoqueira é pequena. Então, é muito fácil de fazer, você só encaixa o capacete, põe a porção dentro do buraco. Com o mesmo medidor, você vai encaixar em cima e vai tapar o buraco. O único buraco vai ficar esse da frente. Aí você vai encaixar um pote, né, embaixo, pra pipoca poder cair dentro do pote. Liga na luz, na tomada, aperta o botão e já! E olha só que rápido que já tá começando a estourar a pipoca, gente. Múltiplo de bola. Esse ar, tem um ar que ele vai empurrando assim pra cima, ó. Por isso que a pipoca, ela vai, claro, ela vai pulando e o ar também vai empurrando, vai fazendo estralar, né? E ele vai caindo, as pipocas vão caindo dentro do pote. Aí você, quando terminou de estourar, você pega o pote quentinho e já tá uma delícia, quentinho, saboroso pra comer. Aí você só tempera, né, com o que quiser, com o tempero que quiser e como. Eu vi no Google, né, que no Brasil, acho que tem uma máquina dessa parecida que se chama Britânia, marca, eu acho. Mas eu não sei dizer se é boa. Agora, essa marca Air Crazy, eu amei, tá? Vale a pena. Essa é a minha dica de hoje. Popcorn Air Crazy. É a minha dica de hoje.